Um dos papéis do Conselho Regional de Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, CRT, é trabalhar na inserção de jovens no mercado de trabalho. Em entrevista ao Agenda de Futuro de hoje, o presidente do Conselho, Gilberto Palmares, propôs a criação de um programa estadual de estágios para técnicos industriais, etapa importante na formação desses jovens. Vem conferir. Eu normalmente abro a agenda falando sobre as instituições. O senhor pode contar um pouquinho para a gente sobre o CRT, que é uma instituição nova e que entrou também recentemente no quórum? O CRT é uma autarquia federal, o Conselho Regional dos Técnicos ligado ao Conselho Federal dos Técnicos. Historicamente, o CREA, antigamente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, tinha o papel de fiscalizar a atividade profissional dos engenheiros, dos arquitetos e dos técnicos industriais. Com o passar do tempo, como é natural, os arquitetos criaram o seu próprio conselho e agora, de três a quatro anos para cá, foi criado também o Conselho Federal dos Técnicos e, em cada estado, o Conselho Regional dos Técnicos. Então, nós somos uma entidade meio bebê, tem três anos só de existência. E a finalidade principal é fiscalizar o exercício profissional da atividade dos técnicos industriais, eletrotécnico, técnico de edificações, técnico eletrônico, pessoal de agrimensura, uma série de áreas. E pensando nos próximos quatro anos, qual deve ser a agenda? O que tem que estar no radar dos deputados eleitos nos próximos quatro anos? É, há um conjunto de questões. Você, como uma pessoa que está aí atuando no fórum há muitos anos, sabe disso. Eu queria, de novo, repetir que eu acho que é uma iniciativa extremamente importante do Poder Legislativo do Estado. Manter esse fórum, do qual participam uma série de atores da área pública, da sociedade civil do Estado do Rio de Janeiro, para pensar o nosso Estado. É bom lembrar que o nosso Estado tem sido ladeira abaixo do ponto de vista da sua economia, aumentado os indicadores de pobreza, de exclusão do Estado enormemente. Então, é preciso, inclusive, a gente recuperar a esperança da população do Rio de Janeiro em alguma forma de planejamento. E o Conselho Regional dos Técnicos quer trabalhar para se tornar um ator ao lado de outros que ajudem nessa questão. Eu vou dar uma questão que eu acho fundamental. Nós estamos à beira das eleições. Se todos os candidatos, sabe, o governador Domingos disse assim, que o Conselho quer apresentar uma sugestão para o meu programa de governo, eu listaria uma série de questões. Uma delas é o seguinte, o Estado pode fazer um programa de oferta de estágios amplo à questão dos chamados técnicos industriais, porque eles têm um papel importante. É bom lembrar que países, sejam países extremamente desenvolvidos, como a Alemanha e os Estados Unidos, sejam países de desenvolvimento mais recente, como a Coreia, têm um percentual de técnico industrial no seu conjunto de mão de obra infinitamente maior que o do Brasil. Na Alemanha, chega a ser quase 20%, 18% da mão de obra da Alemanha é construída de técnico. E aqui nós estamos 4%, 5% só. E eu acho que você investir nessa questão, vou apresentar dois exemplos, é muito importante. E há uma carência muito grande de oferta e de estágio, principalmente por conta da queda na economia, da redução dos níveis de industrialização. Tem escola que já nem exige mais estágio, e o estágio é uma etapa muito importante na formação do técnico. Então, se um candidato a governador me pedisse um milhão de montar o Estado, montar um programa grande de oferta de estágios, seja nos espaços públicos, seja fazendo interação com as empresas das áreas, da indústria, da construção civil, da área de ativismo. Eu, por exemplo, sou oriundo da área de telecomunicações. Nós começamos um trabalho de cobrar, da Claro, da Oi, da Tim, da Vivo, uma oferta de estágios da profissionais. Isso é importante, porque você precisa investir em formação de mão de obra qualificada. É importante, se você dá estágio com alguma bolsa mesmo pequena, você facilita a conclusão do curso de muita gente. Aqui no Conselho, nós estamos admitindo 4 estagiários. Se inscreveram 152, eu chamo de meninos, e meninas porque eu já sou veterano. Eu me dei o trabalho de entrevistar todos eles, todos eles com entusiasmo muito grande, alguns que já concluíram o curso desde o ano passado e não conseguem uma vaga de estágio. Então, seja para completar a formação, seja como um passo importante para que eles possam se inserir no mercado de trabalho, ter um programa efetivo de estágios para os técnicos industriais é uma coisa fundamental. Muito interessante o senhor trazer esse tema, porque ele tem a ver também com a formação desses técnicos. Em relação à pandemia, como é que foi esse processo? O CRT pôde acompanhar os impactos da pandemia nas profissões e no trabalho desses técnicos? É interessante, porque eu disse para você, que sou oriundo do setor de telecomunicações, e tem muita gente que comemora, dizendo que a privatização do setor de telecomunicações já aconteceu em 1998, um quarto de século atrás, que foi bem sucedido. E a gente olhou durante a pandemia o quanto, como as aulas passaram, mas tem grande parte online, a parcela mais pobre da população, excluído do telefone, que tem o único na casa que é limitado, é de baixa qualidade, ou não tem acesso à internet. Essa foi uma questão que apareceu na pandemia e que revelou o quão importante é você discutir também a socialização do acesso à internet. A pandemia revelou de forma crua uma série de problemas que eram enxergados, mas não na intensidade em que eles acontecem. Eu vou aproveitar, embora não tenha sido a sua pergunta, para pegar um outro gancho, sempre puxando a brasa para a importância do trabalho dos técnicos industriais. E uma outra questão que os governantes têm que começar a pensar e a própria alerta. Há uns 15, 20 anos atrás, eu era deputado na época, me deparei com o pessoal que apresentou uma proposta que eles chamavam de arquitetura pública. Eu quis entender que eram os representantes de arquitetura, e disseram, olha, o Estado, a prefeitura, o que tal, faz muita obra pública e, às vezes, em comunidades populares, não tem nenhum padrão urbanístico que seja respeitado, e a ideia desde muito interessante. Uma das razões, quem mora em uma comunidade favelada não tem dinheiro para contratar alguém para instalar a eletricidade de forma tranquila, para olhar como é que deve ser a fachada. E a ideia da arquitetura pública é o seguinte, por que o Estado não credencia, era para a população, uma série de profissionais, cria uma tabela de honorário reduzida e oferta a esses profissionais? Essa questão também pode ser feita com os técnicos industriais. Você faz uma série de intervenções na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em comunidades do interior do Estado, tem uma série de obras públicas que, às vezes, intervêm em um determinado local, melhora aquele local com uma intervenção pública, mas as residências, o espaço local, continuam carentes. Então, é preciso, o Estado pode fazer uma mediação que, ao mesmo tempo, favoreça uma série de profissionais, o técnico de edificações, o eletrotécnico, o técnico de eletrônica, aí na questão da internet, ofertando profissionais, sejam veteranos, sejam novos no mercado, que, credenciados pelo Estado, podem ajudar no desenvolvimento dessas comunidades. Essa é uma coisa que eu não estou inventando a roda, não. É uma experiência que já deu certo em alguns locais aqui no Brasil e em outras áreas. E eu acho que o Fórum tem um papel muito importante em ajudar a debater de forma mais ampla ideias como essa. Isso é muito interessante. E, justamente, uma pergunta que se segue a essa proposta é como o CRT pode ajudar nesse processo de fazer esse gancho entre os técnicos industriais, diversos técnicos, e o Estado, para poder dar suporte, por exemplo, a uma iniciativa como essa. Eu queria falar para você três coisas, uma que você repetiu. A gente não pode esquecer que é o Conselho Regional dos Técnicos, mas a responsabilidade do Conselho mais do que com os técnicos é com a sociedade, é uma entidade de fiscalização. Então, por exemplo, a gente tem que exercer um papel mais efetivo para que os profissionais que estejam no mercado estejam devidamente qualificados, estejam devidamente credenciados. presenciados, né? Você olha, volta e meia a televisão mostra alguém exercendo ilegalmente a atividade de medicina e, ao invés de resolver o problema da vida, coloca as pessoas com a vida em risco. Não é com tanta gravidade, mas profissionais também, sejam de nível superior na área de engenharia, sejam técnicos industriais que não tenham a qualificação necessária, de repente você tem uma lei estadual que fala de auto-vistoria nos prédios, você deve saber, uma lei que foi aprovada na LERJ. E esses profissionais são os que fazem auto-vistoria. Se você não tiver um profissional qualificado, de repente você tem um prédio que está lá com a instalação elétrica toda já danificada, gerando risco de incêndio ou outros espaços ali e você supostamente fez a vistoria e não fez. Então, uma atividade que a gente está exigindo do Conselho, mesmo que às vezes contrarie alguns profissionais que a gente representa, é com relação à qualificação. Por exemplo, nós estamos conversando com algumas escolas e a gente não tem preconceito, o nosso teado é com escolas públicas e com escolas privadas. Às vezes a escola está credenciada, qualificada legalmente para oferecer o curso de técnico e mecânico. aí ela também está tentando de eletrotécnico e consegue. Aí ela pretensamente forma e barganha com a outra escola que está credenciada com eletrotécnico para qualificar aquele com eletrotécnico. Nós estamos fiscalizando para não permitir que esse tipo de prática ocorra. Eu falei do estágio, como tem dificuldade de oferecer estágio, agora estamos deixando de lado. Nós estamos atuando para valorizar a questão do estágio como uma etapa importante na formação dos profissionais. E essa é a discussão mais geral de como essas profissões podem ajudar efetivamente a sociedade. Lembrando que os técnicos, a maioria deles, trabalham como profissionais assalariados no setor público, no setor privado, mas você tem um quantitativo enorme. Os técnicos registrados aqui no CRT, um percentual grande dele, trabalham como autônomos. Tem pequenas empresas, trabalham como pessoa jurídica, desenvolvendo o projeto, atuando o projeto. Um trabalho do conselho é exigir desses profissionais uma coisa chamada TRT. O TRT é uma sigla que diz termo de responsabilidade técnica. ele é importante para o profissional que faz parte do acervo dele, serve como credencial para ele disputar uma pequena licitação, para ele disputar emprego, mas é importante também para a gente acompanhar a qualidade dos serviços. Nós estamos procurando ser mais eficientes, mais firmes na cobrança dos tempos, inclusive no setor público. Às vezes você tem prefeitura que desenvolve muita obra, às vezes é por má fé, mas é por falta de conhecimento e não preenche o TRT de forma adequada, de forma correta. E esse é um trabalho que tem sido feito pelo conselho de buscar as prefeituras justamente para esclarecer o papel desse técnico. Exatamente. Como ele tem que ser visto e reconhecido e exigido também nas obras, não é isso? Não, exato. O conselho pode, inclusive, multar profissionais, empresas do setor público. E eu acho que em casos extremos a gente faz isso, mas a gente entende que o papel primeiro, a busca inicial, é a busca da conversa, do diálogo, do esclarecimento. Tem que ver, existe uma... Eu falei do TRT, tem vários tipos de TRT. Tem o chamado TRT de cargo e função. Você pega uma empresa que está operando uma determinada área, você verificar se ela tem no seu quadro os profissionais qualificados para as atividades que ela presta. Isso é uma exigência legal. A gente tem cobrado fortemente, mas a gente aborda a empresa, pede a relação de profissionais. Quando não vem ou quando não chega de forma adequada, a gente marca a reunião para conversar. Então, a nossa busca inicial é de buscar a conversa, buscar o diálogo. A questão da multa, a questão mais do confronto, só quando não tem... Vou dar um exemplo. O metrô do Rio de Janeiro. E o problema, eu, quando fui deputado, tive uma série de cobranças com relação ao metrô. Eu quero aqui elogiar a postura da direção do metrô do Rio de Janeiro, que tem aberto a conversa, aberto o diálogo para verificar, inclusive, a correção ou não do seu quadro de funcionários. A gente tem tido um diálogo importante. A gente está buscando isso com a Lites, que já não estão tão azeitados. É assim, mas vamos continuar insistindo nessa conversa. E qual a importância para o CRT de participar, integrar esse corpo que hoje já conta com 70 instituições participantes, que é o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui na Assembleia Legislativa? Olha, Geisa, eu costumo dizer que a gente tem que ser ambiciosos nos nossos projetos, mas ao mesmo tempo podestos. Primeiro, o CRT é uma instituição nova. Então, a oportunidade de participar desse fórum, um fórum que já está consolidado, repito, com quase 20 anos de assistência, é importante para mostrar o porquê do CRT, para fazer o CRT conhecido. O segundo, porque é uma responsabilidade. Eu digo, qual é o grande papel, a grande ajuda que eu acho que o Fórum da Rio de Janeiro? Não é que ele, a priori, tome decisão nenhuma, mas a Alerj, o Poder Legislativo assumiu um papel de mediador, de reunir a Firjan, que é uma instituição empresarial importante, de reunir instituições ligadas à área de educação, inclusive científica e tecnológica, entidade representativa de trabalhadores para discutir o Estado do Rio de Janeiro, discutir a saúde, discutir a educação, discutir o ensino profissional, que é uma área que nos interessa mais de perto. Então, nós, ao mesmo tempo, somos uma entidade nova, isso é importante, a gente interagir, aprender com outras instituições, mas, ao mesmo tempo, a gente acha também que pode contribuir trazendo o que é específico dos técnicos. Então, eu acho que um fórum, é um espaço que já dura 19 anos, nós que continuamos apostando em melhorar o Estado do Rio de Janeiro, em ter um processo que seja mais inclusivo, a gente não pode abrir mão de que ele continue existindo. Se ele tem 19 anos, nós queremos ser entrevistados por você, por exemplo, daqui a 11 anos, quando ele estiver completando 30, ele ainda é mais fortalecido. E o fórum é importante, eu estava vendo um indicador dias atrás, de que na região sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, olha que o Espírito Santo é o Estado de menor desenvolvimento econômico da região sudeste. Eu moro no Rio há 65 anos, mas eu sou capixaba. O nosso Estado do Rio de Janeiro é o Estado com o maior indicador, com o maior percentual de crianças com fome. Isso deve nos envergonhar no Rio de Janeiro, e, independente das posições políticas de cada um de nós, do projeto aqui e ali e lá, deve nos desafiar a somar esportes para fazer esse enfrentamento. E o fórum, com toda certeza, tem contribuído para fazer esse debate. Obrigada, presidente Gilberto Palmares, por ter aberto espaço na sua agenda para contribuir no desenho dessa agenda de futuro para o Estado do Rio e, com certeza, para que a gente possa entregar mais resultados e trabalhar junto com o Legislativo por esse desenvolvimento. Queria agradecer que há chance para o CRT, para o Conselho Regional dos Técnicos de Jair e deixar o convite que você, você ou o pessoal do fórum, uma hora venha nos visitar, aqui pertinho, no centro da cidade, venha visitar aqui o nosso conselho. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri